Mensagem para o ano que se inicia Se o Natal tem o significado maior de uma nova luz que veio ao mundo, trazendo a mensagem do amor, o ano novo tem o significado profundo de renovação, de morte e renascimento. Este ano que passou foi um período marcado por provações, das mais severas para muitos de nós. De modo que a celebração deste ano novo traz em si uma significância que não podemos deixar passar em branco. Celebramos a vida porque, mais do que nunca, talvez, temos ciência do que é a morte. Portanto, essa mensagem é para quem deseja descobrir a verdade sobre si mesmo. Quem está determinado a descobrir o que é real, é hora de nos libertarmos. O ser humano pode, sim, chegar a patamares muito superiores de evolução, mas, desta vez, só o fará através da consciência. A biologia humana é algo fantástico, forte, poderoso, é a grande maravilha da criação. Mas, por alguma razão, nos fazem crer que somos menores, insignificantes, frágeis. Convido a você a buscar e conclamar de dentro de si as forças da vida. A encontrar em você mesmo a imagem e semelhança de Deus, sua força criadora, protetora, regeneradora, curativa. É hora de terminarmos com todas as guerras externas e internas, mas, especialmente, as internas. Internamente, você está em guerra contra o mundo, que você qualificou como hostil. Assim como está em guerra contra si mesmo, contra tudo aquilo que você qualificou como inimigo interno, íntimo. E é difícil amar alguém que identificamos como inimigo. Muito difícil. É tempo da humanidade entender a profundidade das palavras de Gandhi. Seja você a mudança que quer no mundo. O que acontece no exterior, não podemos controlar. Mas, e quanto ao que acontece internamente? Será que podemos? Será que temos o poder de escolher o que é melhor para a nossa própria vida? Antes de tudo, você sabe o que realmente deseja para a sua vida? Você é capaz de lidar pacificamente com seus pensamentos? Ser autora e autora de suas próprias atitudes? De sua história? Ou a todo tempo, se sabota, se reduz, se anula? Ou a todo tempo, recebe de fora as instruções do que deve fazer, do que pensar, do que sentir, de como agir? Veja, a semeadura é optativa, mas a colheita é compulsória. Você tem essa ciência de que sua liberdade resume-se apenas ao que você semeia e que colherá exatamente o que semeou? O que você tem semeado para a sua vida? Quais são as influências que você tem permitido adentrar em sua vida? Ou a única coisa que você acha que devemos semear é sucesso, fama, conhecimento, poder e riqueza? O quão responsável você se sente pelas coisas que lhe acontecem? Ou você fica o tempo todo julgando e culpando os outros pelo que lhe acontece? Você se considera vítima deste mundo mal, opressor e injusto? Você permite que o caos e a confusão do mundo lhe atinjam? Nossa mente é o instrumento que temos para entendermos e nos relacionarmos com o mundo ao nosso redor. E exatamente aquilo que você pensar que o mundo é, ele será. O que você pensa não é realidade. Boa parte do que você pensa é um aglomerado de ideias que você decidiu colecionar, aquelas que você mais gosta de ter. A outra parte foi e continua sendo imposta. São aquelas coisas que martelaram em sua cabeça, que te obrigaram a receber. Tudo isso é representação da realidade. Não é a realidade. É apenas uma opinião sobre a realidade. E absolutamente nada disso é você de verdade. Você é a vida que há em você. São coisas que você só vai conseguir se conectar e compreender profundamente se tiver um pouco de paz e tempo. Você consegue ter um tempo só seu? Exclusivo para simplesmente relaxar? Ou, todo e qualquer momento de descanso, você não se aguenta e cai no sono de tanto cansaço? Que relação você tem com o tempo? Você reserva tempo suficiente para você? Veja, talvez não haja outra prova, outra demonstração mais poderosa de amor próprio do que essa, reservar tempo para amar-se. Porque amar é reflexo de um compromisso com o universo, que demanda tempo, esforço, dedicação e devoção. E amar em tempos de pandemia é a coisa mais revolucionária que podemos fazer, individualmente. É hora de investirmos em consciência, em intuição. É hora de vivermos, vivermos para valer. Sobreviver não é o bastante. Alcançar objetivos não é o sentido da vida. O sentido da vida é viver. Viver todas aquelas coisas que se conectam à vida, ao coração. O amor, a alegria, a paz, a harmonia, a bondade, o perdão, a coragem, a humildade, a perseverança, a compaixão. Bem, a lista é enorme. Seja você a mudança que quer no mundo. Faça isso diariamente, porque é impossível não viver diariamente. A vida é imperiosa e acontece a todo momento. Permita que o seu amor incondicional manifeste-se ilimitadamente. Faça a verdadeira beleza que mora dentro do seu íntimo manifestar-se ao mundo. Essa é a beleza invisível, que é tema central do meu trabalho. E essa é minha mensagem de ano novo para este novo ano que estamos iniciando. Torne-se quem você é, de verdade. Viva a vida. Um beijo no seu coração, da sua amiga Ana Carolina Puga.